Música Tá entrando agora Rafael Jesus Paulino de Souza 27 anos Ele que representa a equipe Marcelo Pedra Vem pra mais um Vem pra mais um combate Bebendo um pouco mais de água ali Antes de entrar no queijo Mordendo a boquinha Pra poder entrar Porque agora a próxima interferência Que ele pode ter É só No intervalo Música E tá no queijo Rafael Jesus E agora o seu adversário Do poder vermelho O Wesley Safadinho Da equipe Alcatel O Wesley Safadinho Tá entrando Pra fazer a luta É de 27 anos Ele que representa A equipe Alcatel É um apelido Pra lá de incomum Podemos dizer Wesley Safadinho O Wesley Safadinho Que é daqui Da equipe Alcatel Alcatel MMA É pra fazer a luta De kickboxing Mais uma vez Teremos Alemãozinho Mais uma vez Teremos o Alemãozinho Como árbitro central Os dois aí Recebendo instruções Do árbitro central Pra fazer o combate Pra ficar mais fácil Pra você poder Acompanhar O Safadinho É quem tá de short Branco Enquanto O Rafael É quem tá de short Preto Não tem jeito Esse apelido Do Wesley Quebra todo Narrador Todo comentarista Os dois se estudando Bastante No jab Wesley já deixa O chute de esquerda Já no rosto Já chutou bem forte Ali Chuta de novo No tronco Bom cruzado Do Rafael Que acabou passando No vazio Se eu não me engano O Rafael Tem apelido De pitbull Então é basicamente Sensacional Agora a sequência Do Rafael Entrou em cheio Wesley sentiu Abriu a contagem Agora Abriu a contagem Agora O alemãozinho O golpe Do Rafael Entrou em cheio Abriu a contagem Tudo tranquilo Tá inteiro Vai voltar pro combate Mas já sentiu A mão Do pitbull Viu que a mão é pesada Não pode dar mole Vai ter que Manter a guarda alta O tempo inteiro O pitbull Um bom apertante Do pitbull Pitbull Vem pra cima Pra cima Rafael Vem com tudo Vem deixando Um bom cruzado Agora Passou no vazio Mas a mão dele Entrou Entrou em cheio Rafael mostrou Que a mão dele É pra lá De pesada Entrou em cheio Mesmo Aproveitou O erro Ali Do pitbull Do Rafael Pra chutar O salvadinho Mas igual Pra balançar no vazio Os dois Se estudando Bastante Um pouco Agora Se estudando Bem Dando uma olhada Agora partindo Pra trocação franca Rafael deixou Os melhores golpes Agora Vem o Wesley Dando aquela sequência Partindo pra cima Com tudo 10 segundos finais Vai encerrar O primeiro round Rafael partindo Pra cima Deixou Um golpes No vazio Acertou a mão Agora parece que a mão Entrou Fim de primeiro round Pela mão Zada Que o Rafael Deu No início Do round Que quebrou um pouco A agressividade Do O Wesley Que sentiu a mão E agora os dois Estão recebendo As instruções Do corner Pra poder voltar No segundo round Já com uma visão De fora Já entender o que está acontecendo O que fazer Mas um round Bem equilibrado Até então Depois da Bela Sequência Que o Rafael Deu em cima Do Wesley Começa o segundo round Os dois se estudando Um pouco agora Nessa fase inicial Estudar que errado O Rafael já partiu pra cima Já deixou bons golpes Bem duros Na linha da cintura Mão bem pesada Do Rafael O Wesley tenta agora Com um chute O Wesley não vem O chute do Wesley Não pegou em cheio Mas agora pegou Uma boa mãozada De direita de direita Do Wesley Vai partir pra cima Ajoelhada Boadora Dada pelo Wesley Morou para um clinch Alemãozinho Separa E os dois Vão pro centro Do que agora E pra continuar O combate Sensacional Excelente luta Excelente round Wesley Dando uma certa Olhada agora Dando analisada Pra tentar chutar Mais uma vez Enquanto o Rafael Vem golpente Esquivou pra trás Agora o pitbull Chute baixo Boa joelhada Voadora Deu uma Quebrou a atenção Do Rafael O Rafael ficou um pouco Zonjo Wesley aproveita O bom momento Abaixou um pouco A guarda Deu uma certa brincando Deve direto Do Rafael Do Wesley Wesley vem pra cima Outra joelhada Voadora Vem pra fazer Um clinch Ali agora Deu uma joelhada No clinch Já separou O ritmo Agora aumenta Wesley se encontrou Na luta E aí aproveitando O bom momento Botou o pé No acelerador E não tirou O Wesley não conhece A palavra freio Vai partindo pra cima Segurou o clinch Pitbull agora Dando uma respirada Parece que vai segurar Um pouco esse round Um cruzado De direita Do pitbull Vem com cima Pra tudo Vem pro clinch Dez segundos Finais Vai encerrar O pro segundo round Os dois lutadores Vindo pra cima Com tudo Vamos ver O que é O segundo round Nos reserva A mão do Do Wesley Salfadinho E entra No último segundo Mas sim Do segundo round Agora É o terceiro round Rapaziada Não tem jeito Vamos ver O que é Esse terceiro round Nos reserva Rafael Jesus Rafael Pitbull Contra o Wesley Salfadinho Vamos ver O que é Esse terceiro round Nos reserva Luta bem Equilibrada No primeiro round Tivemos pitbull Mais agressivo Com golpes Mais efetivos Enquanto Nesse segundo round O Wesley Salfadinho Foi um pouco mais Firme Na sequência Deu mais Blitz De golpes E vamos Para o terceiro round Vamos ver O que é Esse terceiro round Nos reserva É uma sequência De golpes Agora O pitbull O pitbull Vem para cima O S80 De vai dar a voadora Para quebrar O ímpedo Do Rafael O Rafael Deu uma leve Induída Agora Manteve um pouco Mais a distância Vem debiando Vem chutando baixo Boa sequência Do pitbull O pitbull Deixa a mão direita No rosto Do Wesley O Wesley Fiz que não sentiu nada Balança a cabeça Vem partindo Para cima Vem andando Abaixou a cabeça De mais quase Acaba engolindo Um golpe de direita Mas acabou Passando Vem para cima O Wesley Safadinho Vem curtindo A distância Boa sequência Agora Do Wesley Safadinho Deu uma beleza Sensacional Chutou bem agora Em cima do pitbull A torcida local Está a favor Do Wesley O round vai passando O tempo vai encurtando Já vamos encaminhando Para a nossa reta final Vamos ver se um dos dois lutadores Vai aumentar o ritmo Para tentar o nocaute Quase se encerrando Já a luta Bom chute Agora Boa sequência Do Wesley O pitbull Sentiu Vem para uma blitz Vem o Wesley Safadinho Vai para o trecho Alemãozinho Separa os dois Os dois agora Mantém Uma leve respirada Ali Espera essa reta final Faltam 20 segundos Para acabar a luta Para acabar o round Enfim Wesley Safadinho Bem mais vivo Vem movimentando mais Agora chuta bem O nosso pitbull Se escorrega Não sei se foi no final Enfim Bem difícil de analisar Aqui de longe Mas tudo certo O árbitro libera 10 segundos finais Os dois partem para cima Vem para a corte A distância Fim de luta Fim de round Sensacional luta De round para lá De movimentado Os dois lutadores Golpearam bastante Wesley Safadinho Versus Rafael Pitbull Sensacional Agora Aguardar a decisão De Luiz Bem movimentada Alô E agora encerrou A parte de kickbox Do card Agora teremos As lutas de Muay Thai Mas você de casa Deve estar se perguntando O que se diferencia Do Muay Thai Para o kickbox No kickbox É um golpe só no clinch No Muay Thai Já pode Mais de um golpe no clinch Podendo Usar cutuveladas Ajoelhadas Ajoelhadas Beleza Enfim É basicamente isso Nas mudanças das regras O estilo de jogo Acaba mudando um pouco Por causa disso Mas para ficar mais fácil Que você Que está chegando Que vem acompanhando O Save de MMA Fiquem ligados aí Não esqueça de curtir De seguir O Save de MMA Nas redes sociais Para não perder nada Fica por dentro De tudo que vai acontecer Save de MMA O evento mais selvagem De lutas do Brasil Beleza Fiquem ligados Que vem bastante coisa boa Por aí Daqui a pouco Teremos Comentarista aqui comigo O campeão Do Federação Fight Para poder Comentar comigo Pessoal Uma salva de pão Para esses dois Que erros Para a hora Abre de batalha Para encerrar o Caio Que os dois São de urtara Que os dois merecem E vamos ao resultado E o vencedor Por decisão Dividida É do poder Ferreiro Wesley Sapatin Wesley Sapatin Vence a luta Ele que começou Um pouco mais devagar No primeiro round Levou uma mãozada De direita Do Pitbull Então segurou um pouco No primeiro round E nos dois rounds finais Manteve um ritmo Um pouco melhor Do que o Pitbull E conseguiu vencer Na decisão Dos juízes Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma